A casa aqui foi a casa onde eu nasci, a casa onde a gente nasceu. Eu morei aqui até os nove anos. Santo Amaro, hoje em dia, tem uns 25 mil habitantes na sede. Aqui é a rua direita. Ainda é bonita, mas no tempo que eu morava aqui ainda era mais bonita. Música no rádio, muita música, tudo, qualquer negócio, a gente ouvia tudo. Eu me lembro quando eu era menino, morava ainda nessa casa aqui, era bem pequeno. Eu gostava de Maria Bethânia, aquela valsa de capiba, cantada por Nelson Gonçalves. E até eu botei o nome de Maria Bethânia por causa disso. Fui eu que botei o nome de Maria Bethânia, eu já contei isso muitas vezes. Mas é bonito contar de novo, eu tenho muito orgulho disso. E já desde o princípio que o negócio de música de rádio influenciou objetivamente a minha vida. Eu botei o nome de minha irmã por causa disso. Depois eu gostava muito de Daua de Oliveira cantando O que será da minha vida sem o teu amor, da minha boca sem os beijos teus, da minha alma sem o teu calor. Gostava de Orlando Silva, Luiz Gonzaga. A gente ouvia tudo. A gente ouvia muito rádio aqui. E tinha um piano aqui em casa. Minha irmã mais velha, a Nissinha, tocava piano. Depois eu comecei a aprender piano também. E samba de roda, né? Samba de roda na cara de Edith principalmente. Às vezes na cara de Dazul. Meu nome é Edith. Fui vizinha de Caetano Veloso desde criança. O que ele trouxe foi as músicas dele, onde ele trouxe o Londo Londo. E fez questão de ter um filho na Bahia, que esse é um grande menino que chama-se Moreno. Quem sou eu pra falar tão bem de Caetano? Eu sou apenas a irmã dele e uma cantora das músicas que ele faz. Caetano é uma pessoa muito forte, viva. Ele é do signo de Leão e filho de Oxóssi e afilhado de Ogum. E sai da frente. Salvador. Salvador me ensinou a cidade da Bahia. Muita coisa. Porque eu vivi aqui a partir dos 18 anos, numa época em que a gente, em qualquer lugar, tem que aprender muito. E a Bahia é realmente uma cidade muito concentrada. É uma cidade que tem muito caráter. E... E eu gostando daqui como eu gosto, eu aprendi tudo através daqui. Salvador... Não sei o que eu posso dizer assim como coisas especiais que me foram ensinadas por Salvador. Mas... A maneira de... De ver e de viver todas as coisas que todo mundo vive mesmo. Não tem saída. Eu... Pelo fato de ter vivido em Salvador, eu as aprendi de um jeito diferente. Eu acho que Salvador me ensinou mais foi um jeito de aprender. Porque ele é muito pessoal, sabe? Ele é um cara maravilhoso. Ele faz as coisas que vêm de dentro. E também não perdeu a pureza, sabe? Ele é sempre o Caetano. Em todas as músicas que ele faz, a gente identifica ele. Pra ele, eu quero tudo... Tudo de bom. Muita paz. E um grande beijo pra você, meu filho. Quando eu explodi musicalmente... Quando eu lancei Alegria, Alegria, tudo se transformou. Ou seja, eu passei a ter um trabalho profissional, regular, que eu não tinha dinheiro nenhum antes. Eu morei no Rio um tempão sem dinheiro nenhum. Depois em São Paulo, com quase nenhum dinheiro. De repente, comecei a ganhar dinheiro. Eu me casei e... Porque eu queria me casar, mas... Não tinha dinheiro. Aconteceu uma coisa, assim, bem... Bem... Clara. De repente, eu tinha... Eu tava funcionando como uma pessoa que podia ter um... Se salvar na vida sozinho, porque eu tinha o seu trabalho. Agora, foi bacana. Foi muito bacana. Porque... Foi uma coisa feita... Aquele trabalho que resultou nisso, foi um trabalho feito... Nascido da mais profunda necessidade pessoal e também de grupo. Das pessoas mais amigas minhas. Ou seja, do Gil, da Gal, de Torquato, de Capinã... E mesmo de Betânia. Na verdade, Betânia me deu muita dica. Betânia me deu uma sugesta genial. A gente... Muito encucado naquele tempo. A gente tava meio... Assim... A gente tinha saído da Bahia... O Gil tinha um emprego em São Paulo e já transava também em televisão. Eu saí da Bahia... O Gil foi morar lá mesmo. Eu fui pra acompanhar a Maria Betânia e voltava pra aqui. E voltei, de fato, depois. Mas saí daqui... Tendo realizado uns espetáculos aqui, com músicas compostas... Mas já muito... A gente gostava e ficava muito feliz. Foi muito bacana a coisa aqui na Bahia, antes da gente sair. Mas a coisa de música popular no Brasil, na área em que a gente atuava... A gente não tava se sentindo bem. Então, aquela coisa do Alegria, Alegria... Foi uma tentativa de romper o cerco que havia e que fazia a gente não se sentir bem. Que era um cerco de bom gosto. Enfim, um cerco de comportamento musical. Que a gente teve muita necessidade de romper. Então, funcionou, né? Na hora que eu entrei, eu ouvi... Vai, porque já foi uma entrada assim... Vai, aplauso misturado. De um modo que já tô acostumado a isso. Viva a Bahia, como diz Augusto de Campos. São Paulo... Nesse instante eu tava falando que eu não entendo nada de cidade, né? São Paulo também é muito engraçado na minha vida. Porque foi uma cidade que me desagradou muito quando eu conheci. Que eu achei incrivelmente deselegante. Eu ficava impressionado com a deselegância da cidade. Os cartazes de cinema. O tamanho dos edifícios. Em relação aos outros edifícios. As pessoas na rua. Me dava uma sensação de uma enorme deselegância. E... Na verdade, era todo um lado assim... Quete. Da cidade... Grande. Da metrópole internacional. Que São Paulo tem. E que eu não tava muito por dentro, não. Porque... A gente tá aqui habituado na Bahia. Que é... Que é... É uma cidade mais ou menos... Pelo menos naquele tempo ainda era mais que hoje. É harmoniosa. As formas da cidade de Salvador são harmoniosas. E mesmo no Rio, a gente sente uma harmonia muito grande de formas. E São Paulo me surpreendeu por essa coisa. Então me desagradou muito. Mas você sabe que eu... Em princípio, era uma cidade que me desagradava. E que eu julgava não gostar. Então eu fui morar lá. E hoje em dia é uma cidade que... Ocorre quase que o contrário do que ocorre no Rio. Quando eu chego lá, eu me sinto bem. Ele como cantor, eu não acho que seja um homem, uma pessoa importante para o país. E hoje em dia é um homem, 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 O que é isso?